Fala família, tudo bem com você? Eu sou o Eric e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Família, é o seguinte mano, eu gostaria de mostrar uma coisa pra vocês aqui Que mano, eu fiquei meio que revoltado, revoltado mano Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui o meu Javi Cadê meu Javi aqui, mano? Aqui, olha só, meu Javi Meu Javi, como vocês podem ver, foi pro nível 19 sim, cara Assim, eu gastei um ouro que eu não tinha Vocês podem assistir o vídeo passado, tá, tá Todo meu ouro foi gasto aí pra colocar o Javi no nível 19 Só que eu tive um motivo, tá mano, pra talpando o meu Javi pro nível 19 Vou gastar outro tantinho de ouro que sobrou aqui, mano Eu vou gastar, pronto, agora tô zerado de ouro Tá, eu tive um motivo pra colocar o meu Javi para o nível 19 E eu vou falar pra vocês, tá mano Eu vou falar pra vocês aqui agora, nesse exato momento O que que acontece, meu Javi, ele tava no nível 15 Aí vinha o Caminho das Patas E o Javi ficava aqui, mano, no final, tá vendo No final, e sempre tinha que ser MVP com ele, cara Tipo, eu sou ruim de Javi, cara Eu sou ruim de Javi, então eu falei, mano Eu vou upar o Javi para o Caminho das Patas, mano Então sempre que eu tiver Caminho das Patas, meu Javi vai tá upado E vai ser muito fácil eu tá fazendo as missões Porém, mano, o Caminho das Patas mudou, mano Mudou o personagem aqui, mano Mudou, mano, mudou Então agora é o Duke, né, mano Que vai dar pontuação a mais O Romeo continua no mesmo lugar Temos a Lizzie aqui agora O Bruce, tá, o Bruce vai ser bom, tá O Bruce é bom, eu gosto de jogar com ele O lixo do Wally continuou E continuou, tipo, dando só dois pontos, né, mano Duas vezes mais, pô Deveia dar logo vezes cinco aqui Mas só x2 Tá, temos aqui o Jack O Zack, aliás O Zack aqui que voltou O Zack já tava, né Então continuou Temos a Molly e temos a dona Tava, nossa senhora Que que é isso, né Que que é isso Mas o objetivo do vídeo não é esse, tá, família Antes, qualquer coisa, eu gostaria aí, mano Que quem, quem é escrito mito Quem faz parte da família Eu tô ligado, cara Eu tô ligado que já deixou o like no comercial Mas confere aí Se você continua inscrito no canal Porque o YouTube tá desescrevendo algumas pessoas Confere se você continua inscrito, tá Se por acaso você ainda não é inscrito mito, tá Não faz parte da família ainda Segura o dedão Não precisa dar like agora Assista o vídeo todo Se você gostar Aí sim você deixa o like E se inscreve no canal Beleza Vou mandar o código para o pessoal aqui, família Eu ganhei um prêmio aqui da Widlife Eu nem sei porquê Porque eles falaram que não ia dar mais Nem zero aí uma premiação E eu vou tá coletando aqui Hoje com vocês, tá Então eu tô mandando aqui o código para o pessoal Certo Mandei o código para o pessoal, tá, mano O que que eu ganhei, tá Vocês podem ver que tem duas mensagens aqui No meu pessoal Vamos tá aqui, mano Coletando uma dessas mensagens aí, tá, mano Que, cara É o Nico Paladino, família Assim, mano Vou tá pegando aqui, ó Paladino Nico is here Isso mesmo, cara Ganhei aí a skin do Nico Paladino Tá, olha só Que bonita, meu querido Consegui aí, mano A skin do Do Nico Paladino, tá, família E, cara Vou tá jogando com ela Com vocês aqui, tá Não sei porque a Widlife mandou, tá Porque as skin 9 Eles falaram que não ia mandar mais E, tipo Mandaram, né Se mandaram Eu não vou reclamar, tá Eu fico feliz, tá Entrou aqui o Jatobá Entrou o Bundy Entrou a Nath Faz tempo que eu não jogo com a Nath, né Vamos pegar aqui Minhas ofertas diárias Vamos ver aqui Cadê Oh, caraca A oferta diária tá bem aqui Beleza Beleza, beleza, beleza O que que eu vou fazer agora Colocar o desfibrilador, né Família Porque eu preciso do desfibrilador, né Então, colocar o desfibrilador Deixa eu ver aqui Tem mais o Width que eu quero colocar Não Somente o desfibrilador Tá, 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 tá Tá suave Tá suave Beleza, cara Eu tô sem ouro, né Como vocês puderam ver Né E é isso, né Entrou aqui o Invejar Beleza, beleza E beleza Mano Vou dar pronto aqui, família Vamos jogar aqui com o nosso Nico Paladino Tá, mano Com as pessoas que Tá lá no meu grupo do Whatsapp Se você quiser jogar comigo Eu já falei Mas eu vou repetir Entre no meu grupo do Whatsapp Tá As pessoas perguntam Olha só Até mudei aqui pro negócio As pessoas perguntam Mano O link do Whatsapp Sempre fica na descrição Tá, família Não tem erro nenhum Só você clicar aí na descrição Que o link para você entrar no Whatsapp Tá na descrição Beleza Vamos lá Parque Vulcânico Vamos nos preparar Para a nossa vitória Né, família Mano O Nico É um dos melhores personagens do jogo Então Não tenho o que falar pra vocês O Nico Ele dispensa apresentações Tá, cara Eu já vou aqui matar aquele guardinha ali Com a minha mordida E já era, cara Já era Eita que demora Para começar o jogo Para começar o jogo, cara 47 segundos e nada 50 segundos e nada É, vai É, um minuto Para começar o jogo Família Olha Aqui, ó Não tenho o que falar Família Duas mordidinhas E já era Beleza, ó Beleza, ó Que que é isso, cara Que que é isso Mano O meu Nico nível 18 Foi uma das melhores coisas que eu fiz Tá, mano Eu quero colocar aí logo no nível 20 Também, mano Aí Sei lá O que que é poder Tá Tem um amigo meu Que faleceu Longe Pra dedéu Não vou nem Tentar ir lá Beleza Pegar aqui, ó Vai pegar o kit Boa Tem aqui Uma bomba Vamos pegar Peguei Isso Agora sim Agora sim Vamos dar Que que é Isso, cara Não ignora Minhas mordidas Não Joga um Ovinho pra mim Obrigado Beleza Calma Calma É que eu Usei meus dois kits Aqui Rapaz Pegar um kit Aqui Que que é Isso, cara Não é Te caiu Eu vou morrer Família Eu vou morrer Eu não quero morrer Ah Preciso salvar Aqui a Nat Primeiro Que a Nat É mais forte Depois eu salvo Aquele ali Beleza Salva lá Nat Salva lá Boa Boa Aí Família É uma skill subindo Tá Só esse cara Não Tem mais um Ainda Eu acho Não Faltava só ele Mesmo Vitória Família Daquele jeito Não tem como Tá Caraca Tem uma Vai a Nat Aí Com zero kill O Jatobá Com zero kill E eu Aí Com Seis kill Família Que que é Que que é Isso Vitória Vitória Outra coisa Que eu não gostei Também Família Da atoriação Que eu não falei Cara É a quantidade De troféus Que a gente Tão ganhando Né mano Meio que Diminuiu a quantidade De troféus Que a gente Ganha jogando No solo Tá No solo Não No squad Mas aumentou A quantidade Que a gente Ganha jogando No solo Né mano Para quem gosta De solo Tá bom Só para quem Joga squad For ruim Deixa eu liberar A vaga Aqui pessoal Bora lá Família Mais uma partida Demorou bastante Para o pessoal Entrar Então Tipo Eu vim aqui Com o aleatório Alguém com o aleatório Mesmo Né Temos aí A Nath Que ficou na sala E entrou no estado De depressão O resto é aleatório Então Não julguem Essas pessoas Que não vai ajudar A gente Que vão morrer Se por acaso Tropar a arma lendária Eles vão pegar Mesmo Porque aleatório É assim Né família Não tem como esperar Nada De aleatório E eu também Não falo aleatório Então Se eles morrem Problema é dele Eu não tô nem aí Tá Então bora lá Então família Vamos aqui Eu já falei Para vocês A minha opinião Sobre essa skin Do Nico Eu gostei muito dela Achei uma skin Que tá bonita Tipo Não tá perfeita Mas eu também Sou chato Então Desconsidera Se eu falei Se eu falei que tá boa É porque ela tá boa Tá perfeita Pra muitas pessoas Muitas pessoas Mandou mensagem Que gostou muito dela Tá então Pra muitas pessoas Tá perfeita Mas Pra minha crítica Não tá boa não Nossa senhora Pro meu lado crítico Ela não tá Não tá tipo Perfeita Mas tá bonita Tá mano É uma skin bonita Eu tô aqui usando Essa coisa aqui Mas eu não quero usar Eu quero que vocês vejam A skin mano Olha só Olha a skin Essa skin que tá linda Olha a skin Tá eu já falei Os aspectos Que eu acho Que ela tá linda Não entendi Porque a Widlife Me deu Então família Não entendi mesmo Mas já que ela deu A gente usa A gente usa Queria conteúdo Pra ela fazer Olha só A gente deu a skin Ele fez conteúdo Então Fique daquele jeito Se eu ia pegar O kit aqui Eu nem peguei Preciso de um kit Preciso de um kit Meu Olha só É danante a arma Aí ó O aleatório Não pegou Também não podia pegar Se fosse o Bruce Ali Só tem um vivo Vamos caçar o cara Opa Já sei pra onde ele tá Ou não Foi fogo não Foi fogo não Então ele tá pra cá Se ele correr E vir pra cá Ele já vai morrer É um ravinho Nível 10 Boa família Vitória Daquele jeito Então não tivemos aí Cara Os aleatórios Com zero kill Os dois aleatórios Aí temos aí O comum play Com o 8 É mano É Nico O Nico é bom demais Não tem como não Aí dei pressão Com uma kill E a Nath Com uma kill Topzera Esse foi o Nico Paladino Agora na minha conta Até bronzeei ele Agora na minha conta Comente aí O que tu achou Mano Desse Nico Paladino E dê uma sugestão Aí Porque você acha Que a Udia Life Me deu essa skin Mano Porque vocês acham Que Comenta também Porque eu quero saber Tá Agora eu tenho nessa Valeu Falou E foi Tchau